Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Salveção! Tchau, silêncio na hora boa! Chegando aqui na TV Leste, na hora sagrada, pra inaugurar a semana de informações do Balanço Geral, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequichon, Emocuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaca aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 vem! Coisa boa, eu tô mais velho hoje, sabia, Lamone? Aliás, desde ontem, né, gente? Aplausos aí, ô, 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 G.A. É, tanta gente lá. Aplausos pra quê, Gerson? Tá batendo palmas pra quê? Você nem sabe o que que é, ô, já sabe. É, rapaz, chegada do meu segundo netinho, o Bernardo, seja bem-vindo aí, Bernardo. Chegou ontem, né, de manhãzinha, inaugurou já o primeiro domingo dele nessa vida, né? Tamo junto aí, Bernardo, a irmão do menino Henrique. Tamo junto. Tô mais velho e mais emocionado. Respeito, vovô, hein, ó. Ó o vovôzão, ó o dia do vovôzão. Fuuu. Cada neto que chega, a audiência, fuuu. Não me abandone, vem comigo. Segunda-feira emocionada. Vinte e seis de junho de dois, mil e vinte e três. E o BG já está no ar. Com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Imagens que eu faço aqui a primeira dedicatória. Aê, ele, o menino Bernardo, o segundo neto. Aí, Bernardo, vai vindo, Valadares. Aí, fiii, o vovô tá no ar. Vinte e oito graus de temperatura. Viva, Valadares! Viva os meus netos, respeita os avós. Viva o Balanço Geral, respeita a audiência desse Balanço Geral. Vamos junto, TV Leste. Umidade relativa do Avaria entre cinquenta e seis e noventa e cinco por cento. Vem comigo que tem informação no ar. E o Balai tá cheio, ó.